Você nem chorava mais, você só glorificava a Deus, eu vejo Deus enxugando as tuas lágrimas, eu vejo Deus secando as tuas lágrimas, porque você não vai chorar mais, se você chorar, você vai chorar é de alegria, porque tem gente aí que estava do teu lado há muitos anos e tinha condições de te ajudar, mas essa pessoa ela preferiu virar as costas para você e deixar você sofrendo, e essa pessoa não fez só isso, ela te humilhou muito também, e o Senhor manda dizer para você neste dia, se essa pessoa soubesse de tudo o que Deus vai te dar, ela te trataria muito melhor, aliás, ela te trataria na palma da mão, mas não, o que ela faz é somente desprezar você, mas o Senhor, ele manda dizer para você, prepara o seu coração, porque uma grande reviravolta está chegando para a sua vida, você crê e recebe, toma posse, então declara, eu recebo, eu creio, eu tomo posse, em nome...